O que é que você morreu? O que é que você quer matar esposa? Essa é a celeia do Pantanal, procura um, tá? A primeira patrão vai voltar? Sim. Ah, vai. Nessa situação ele vai voltar? Não, vai não. Ela tem umas outras lá. Ah, você já arranjou o ventaneiro aqui? Se ele voltar, ele tem que voltar pelas costas que ela puder. Agora sim. Dá uma sensação que...